Música Galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, um vídeo investigativo, mano Sim, não é o primeiro que eu faço aqui no canal E hoje a gente vai investigar a aparição de um fantasma, sim E no finalzinho, vamos, sei lá, tirar a conclusão Se realmente é um fantasma, se realmente é, sei lá, um mod, não sei Hoje nós vamos saber Eu acompanho um canal, e volto e meia esse canal gringo Ele posta alguns vídeos de fantasma E a gente vai ver um pedacinho do vídeo dele Mostrando um suposto fantasma do Nico Bellic, certo? O Nico Bellic é o protagonista do GTA 4 Eu não sei se vocês sabem, é um personagem que nunca mais ele vai aparecer em outros GTAs Por quê? Porque o ator que fez o Nico Bellic, ele saiu da Rockstar, certo? Então, meio que a Rockstar, apesar de alguns personagens não aparecer Mas se haver um dia O Nico Bellic praticamente É, já era Ué, tá andando Que loucura Sai fora, irmão O Marco tá mandando no chão, véi O Nico Bellic é um personagem que foi, é descartável No universo do GTA 5 Você sabe que é um universo só E o Nico Bellic já foi citado pelo Pelo Lester, certo? De um sérvio e tal Que não, que não Mano, eu fiz um vídeo Aqui no canal Detalhando Tudinho É, de uma teoria Que o Nico Bellic pode ter vindo pra Los Santos, né? Depois de ter saído do Liberty City E, não sei se você jogou GTA 4 O GTA 4, ele tem dois finais Os dois finais são bem tristes, tá? Um, se você escolher um O primo dele acaba morrendo Ou a esposa do primo dele acaba morrendo no final do GTA 4 Então, no final do GTA 4 é bem triste E, nesse vídeo Foi levantada uma teoria Da possível morte do Nico Bellic Aqui em Los Santos, certo? E, eu não sei se vocês sabem, mas Essa casa aqui, ó É, nesse local Inclusive, é aqui que o O O suposto fantasma do Nico Bellic aparece Eu vou mostrar pra vocês É, algumas coisas Bem legais, ó A primeira, que se você entrar aqui Pessoal, ó Em qualquer casa que você entrar Não acontece isso Mas se você entrar aqui As pessoas, ó lá, ó Que isso? Morri WTF, mano? Como é que ela me matou, cara? Velho Isso Não é isso Que eu ia mostrar pra vocês Não é isso Que o vídeo do Do cara É Do Do canal gringo Mostrou Eu vou mostrar pra vocês Não tem nada a ver com isso E isso nunca aconteceu, cara Isso nunca aconteceu, velho Eu fui morto, velho Eu fui morto Caraca, moleque O que que aconteceu, velho Eu não sei se vocês sabem, galera Mas eu uso um modzinho aqui Disso que Que está os super-heróis Que esse addons pede Então toda vez que Que um personagem morre No No GTA aqui Não acontece aquele 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 Se fudeu, né Que aparece Por conta desse mod Então se eu morrer com o Franklin Volta pro Mike É uma coisa meio bugada Eu tenho que desinstalar esse mod Caraca, moleque É como se alguém Não quisesse Que eu chegasse Perto dessa casa Mas eu já vim aqui Isso nunca aconteceu Olha lá, ó Mano Se acontecer de novo Vai ser bizarro Se acontecer de novo Vai ser bizarro Sério Que? Que loucura Que loucura, cara Que bizarro, mano Bom Dentro da teoria De que o Nico Bellic Veio pra Los Santos A gente encontra A gente encontra Algumas coisas Como Essa foto aqui, ó De procurado Né Que ele é um procurado Da polícia Tá vendo ali, ó Sabe quando o cara Pega assim Aquele bagulho Poxa, tô sendo procurado Bota na mesa Assim Tem algumas cartas Aqui, ó E se você olhar Você encontra Esse alvo de dardo E Pra quem não sabe Existe um bar Aqui Que é aquele Até que o Trevor aparece Se eu não me engano Acho que ele fica aqui, ó Bom, galera Nesse ponto aqui Você vê Que tem um Uma Uma questzinha Um gamezinho Que você pode jogar dardos E se você entrar Aqui dentro Desse lugar Desse local aqui Desse bar Você observa Que tem Essa imagem E olha só Olha lá quem tá Naquela imagem ali, ó Não parece o Nico Bellic? E Aqui atrás, ó É a jaqueta dele Certo? Então São alguns easter eggs Do Nico Bellic E A teoria que eu levantei No vídeo Eu vou É Tentar E tem umas marcas De sangue aqui também, ó Tá vendo, ó Ó Ó Ó as pegadas de sangue Aqui, ó Que é uma teoria Que foi levantada aí Da morte dele Bom, vamos voltar lá Pra casa Porque a gente vai assistir O pedacinho Do vídeo Do gringo Que mostra Um suposto fantasma E aquilo que aconteceu Comigo Nunca aconteceu Nunca viu aquilo, velho Nunca Nunca Fiquei até aterrorizado Maluco Na moral Bom, então Tá aqui, ó Easter egg do Nico Bellic Você pode vir aqui Olhar direitinho Essa coisa E isso aqui é a jaqueta Suposta jaqueta dele Ele usava uma jaqueta, né É Marrom Isso aqui seria a suposta jaqueta dela Que tá aqui Né E esses Rastros aqui De sangue Nesse bar Que pode Comprovar Que pode ser uma teoria De que ele está morto Então Bora Ver o videozinho Do gringo Bom, ó Como vocês podem ver É Tá aqui, ó Ele mostra a localização Certo Ó O mesmo local Que eu tava Aquela casa Tem as pessoas Ó lá, ó Acontece a mesma coisa É a única casa Que você entra E as pessoas São hostis, cara Nesse jogo Ó lá As pessoas Parece que Tipo assim É Presta Sai daqui Tipo Sei lá Querem esconder Alguma coisa Malandro Ó lá Correu Comigo Eu fui morto Véi Comigo Eu fui morto Vamos ver Tem algumas coisas Em inglês Ele não Comenta nos vídeos Alguns vídeos Ele comenta Outros não Vamos lá Caraca Moleque Que coisa Absurda Bizarra Depois a gente Vai voltar Lá Galera Se eu não me engano Acho que tem Um horário Que ele Que ele Vem aí Ó Ele mostra aí A imagem Aquela que eu mostrei Pra vocês O O O O O O O ponto de dardo Que é uma Que esse ponto de dardo O único lugar Que dá pra você Jogar dardos É aquele bar Que tem A foto dele E aquela Suposta Jaqueta Ó Caraca Moleque Olha lá É 11 horas No relógio dele 11h50 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 12h50 11h50 12h50 Meia noite Meia noite Olha lá Olha lá Olha isso O carro atropelou ele Do nada Tem alguém dentro Não tem ninguém dentro Não tem ninguém dentro Segundo ele Ele tá dizendo Que quem tá dirigindo O carro É o fantasma Do Nicole Bellic Olha lá Olha lá Não tem ninguém no carro Caraca Moleque Bom Esse é o vídeo Do gringo No vídeo dele Ele mostra Um carro Atropelando ele Próximo dessa casa Que é a suposta casa Onde o Nico Pode ter É Uma vez saído Lá de Liberty City E vindo pra ela Seguinte Vamos voltar lá Bom galera Voltamos aqui ó Dessa vez eu estou Controlando o Michael No jogo O que vocês acharam O que vocês acharam Daquele vídeo Hein Bagulho doido Mano Bagulho doido Agora é Exatamente 23 horas E me parece que Toda vez que você Vem aqui É Vai ter umas pessoas Sentadas Independente da hora Independente da hora Que você vir aqui Vai sempre ter uma pessoa Sentada Olha lá ó É bizarro mano Sai de mim Sai de mim Sai de mim Que que é isso cara O cara morreu também O cara morreu também Que isso Que isso Eu não fiz nada Com esse cara Maluco Esse aqui morreu Sem eu mexer nele Cara Eu vou tirar Mano Eu vou em alguma casa Em algum lugar Pra ver se isso acontece Cara Mano Eu nunca tinha visto isso Era só pra mostrar O vídeo No cara E a gente vê Pra ver se Se o carro Ia Ia Acelerar na gente Caraca Moleque Vamos lá Vamos esperar Da meia noite Quase meia noite Hein galera Meia noite Cara Cara toda vez que eu vim aqui Aconteceu uma coisa bizarra Eu morri Olha eu e eu ando aqui Normal cara Bom galera O carro não apareceu Mas Será que é o bug Dessa cerca Que não é Não é Que coisa bizarra Maluco Que coisa bizarra Maluco Na moral Bom galera Esse foi o vídeo Bagulho bizarro O que você achou Isso estranho Aconteceu O que você achou Do vídeo do cara Bom Seria realmente O fantasma Do Nicole Bellic Eu não sei Eu só sei que é muito estranho Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima Fui